Eu, de fato, acredito que é o maior empecilho esse exercício da paternidade e do cuidado que a gente está discutindo aqui hoje. Aqui no Brasil é, de fato, essa licença paternidade tão curta. A gente tem outros países que já avançaram muito nisso e, infelizmente, o Brasil ainda está muito longe, eu acho, do que a gente deseja, do que é necessário, de fato. É necessário, isso é necessário para as mulheres, é necessário para a gente pensar e chegar um dia a atingir uma equidade, uma igualdade de gênero no Brasil, porque, de fato, a responsabilidade fica toda com a mulher. A gente está em uma legislação que coloca de maneira muito clara, como sempre foi colocado aqui no Brasil, que o cuidado das crianças, isso é algo feminino, isso é algo da mulher. E essa responsabilidade é um prazer, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, é muito trabalho também. Então, se deixar isso só com a mulher não é justo e, ao mesmo tempo, você tirar isso do homem essa possibilidade, eu acho que é um momento, eu acho que não existe um momento onde o homem pode aprender tanto na vida, essa possibilidade de aprender nesse cuidado, nesse contato diário com a criança. E você tirar isso dos homens também, eu acho que é uma lástima, é uma lástima. E não se fala para as crianças também, né? Obviamente que não vão ter a possibilidade de ter esse vínculo fortalecido já no início, ali na primeira infância, nos primeiros dias, com seus pais. Então, na verdade, todo mundo sai perdendo, a sociedade inteira sai perdendo.